A gente vai falar nessa segunda-feira sobre finanças pessoais, para começar a semana pensando em dinheiro e pensando em coisas boas, em como ganhar dinheiro fazendo um bom investimento. Professor Daniel Santos, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Me diz uma coisa, as bolsas estão num momento muito positivo, como você disse, inclusive, ontem para mim, algo que a gente já estimava cerca de 90 dias, há três meses atrás. Exatamente, exatamente isso. Como alguém falava antigamente, não é magia, nem tecnologia, é apenas o mercado. Nada que caia tanto pode deixar de subir. A Bolsa de Valores do Brasil apresentou sucessivas quedas ao longo dos últimos anos, inclusive, refletindo a atividade industrial e econômica do Brasil. Então, se nós temos um país que apresenta um crescimento reduzido ou freado, isso significa que no momento que esse freio for tirado, ele acelera. Então, a Bolsa agora reflete exatamente essa perspectiva. A gente vinha com uma dificuldade bastante grande na equipe econômica de lidar com o momento do Brasil e isso fez com que todos os investidores, o mercado de um modo geral, ficasse reticente. Ou seja, nós tínhamos uma séria crise de confiança e isso se reflete diretamente na Bolsa. Certamente, porque quando você se lembra do antigo mistério da economia que nós tínhamos na fazenda, o que ocorria era que essas pessoas apresentavam um projeto de gestão pública na parte de finanças que refletia o momento do primeiro governo Lula, que foi excelente. Porque o Brasil, no primeiro governo Lula, o mercado estava diferente, tinha um potencial de crescimento diferente, era superior e então isso tudo refletiu um resultado que foi favorável. Entretanto, a conjuntura internacional mudou, nacional também mudou e nessa esteira manter a mesma política não vai produzir os mesmos resultados. Então, o Brasil acabou tendo dificuldades. E a Mantega e companhia, que estavam lá por tanto tempo, simplesmente deixavam a coisa aí seguindo a regra que foi antes estabelecida. Hoje, não mudou nada ainda. Quando você pensa em termos de economia, o déficit continua lá, na verdade. Quando você pensa em termos de juros, os juros são os mesmos. Em relação ao câmbio, a intervenção do governo no câmbio ainda é apenas superficial, porque a gente não consegue definir se nós somos um país exportador ou importador. Então, isso não mudou ainda. Porém, a própria perspectiva do empresário, sim. Essa teve uma melhoria que apresenta esse reflexo na indústria, junto com o consumidor que começa a dar notícias ou dar sinais de melhoria de confiança. Justamente porque parece haver mais sintonia da equipe econômica com o próprio mercado. Exatamente, exatamente. Quando a gente começa a pensar e perceber sobre essa relação com o mercado, não é só fazer aquilo que o mercado quer, mas é dar um norte firme para esse mercado, dar uma direção que quem vai investir tem certeza de que vai se manter essa política por mais que apenas um ou dois anos. Então, quando o mercado enxerga essa direção com tal firmeza, a gente pode então perceber que as pessoas, inclusive o próprio consumidor, começam a consumir um pouco mais. E a Bolsa de Valores, que é o balcão de negócios, de ações de empresas que estão entre as mais valiosas do Brasil, reflete isso. Petrobras, por exemplo, não apenas por causa da questão do governo, mas porque inclusive apresentou agora um plano de PDV, que é o Programa de Emissão Voluntária, mais de 11.700 pessoas aderiram ao programa. Então, são quase 12 mil funcionários que querem deixar a Petrobras. E vai custar 4 bilhões agora, mas vai economizar 30 nos próximos anos. Então, isso significa o quê? Uma economia e um resultado que reveste a própria empresa. E isso aparece nas ações. A Bolsa tem sido puxada pela Petrobras ou, na verdade, outras empresas também estão com valorização? A Vale do Rio Doce também apresentou uma valorização, especialmente por conta dos ativos de investimento que ela vai estar realizando e uma reprogramação de investimento. Então, é uma gestão que a gente fala da empresa com vistas ao mercado macro nível mundial. Porque essas empresas todas, nós falamos de Petrobras e Vale, por exemplo, elas não operam unicamente no Brasil. Elas trabalham no Brasil, sim, porém elas estão vinculadas ao mercado internacional. Com a Vale, ela reprogramou os investimentos e isso também alavancou em quase 3% no dia. No dia das ações. E 3%, para o nosso ouvinte, vai se lembrar que significa que são 6 meses de poupança. Então, a poupança que rende 0,5% ao mês real, em 6 meses a Vale apresentou um rendimento em apenas um único dia. É muito significativo. É a melhor maneira que nós podemos perceber que no mundo econômico se ganha mais dinheiro com negócios e não com juros. Então, os investimentos que são feitos em bancos, em um país desenvolvido, que a gente chama de nível de risco baixíssimo, com títulos tipo AAA, que é os Estados Unidos, Alemanha, etc. A maior parte do dinheiro que as pessoas ganham não vem de juros que os bancos pagam ou que o governo paga pelos títulos, mas sim dos investimentos que as empresas fazem. E assim os fundos de pensão crescem, o aumento de capital nas empresas também aumenta, o custo do recurso diminui. Então, ela produz mais com muito menos, porque as pessoas colocam dinheiro nas empresas, esperando que esse retorno volte. Então, hoje, quem deseja investir na Bolsa pode ter boas perspectivas, mas precisa de ajuda de especialista. Com certeza. Porque a Bolsa não é para amadores. Não, não é. É importante esse apoio. Leitura, cultura financeira. Então, as pessoas têm o costume de ler sobre tantas coisas, discutem sobre futebol, discutem sobre religião, discutem sobre tantas coisas. É bom, de repente, discutir também sobre melhores investimentos. É muito bom ouvir essa conversa no barbeiro de vez em quando. Que tais ações estão crescendo mais ou que estão em risco maior, porque o mercado está diferente. Isso faz parte da cultura de muitos países. E o brasileiro precisa aprender também essa dimensão de investir em negócios que dão dinheiro. E não esperar que os juros caiam no seu colo por conta de que o governo lhe paga isso. Porque, no final, o governo acaba cobrando da sociedade também esse custo. Se ele paga mais juros, ele vai tirar isso na forma de impostos. Então, o nosso abismo fiscal entre a captação e aquilo que se gasta aumenta cada vez mais. Bom, você acentua aí e propõe que as pessoas procurem informações e, ao procurar informações, quem sabe, investam na Bolsa. E, de fato, a gente tem nos países envolvidos uma cultura maior da própria população investindo na Bolsa e ganhando dinheiro com isso. A gente ainda precisa crescer também nesse aspecto. Exatamente. Com certeza. Em Maringá, existem agências já que trabalham nesse sentido de apoiar o investidor. Também, via internet, tem muita empresa séria. É bom pesquisar, olha sobre isso, levante o perfil histórico. Mas existem muitas opções disponíveis no mundo que nós vivemos hoje. E a falta de informação não pode mais ser desculpa para alguém investir em ações. Professor Daniel, mais uma vez, obrigado. Até a semana, aliás, até quarta-feira, né? Isso aí. Até quarta-feira, porque hoje foi fora da programação e em função dessa variação tão expressiva que teve na Bolsa de Valores. Até quarta-feira. Esse é o professor Daniel Santos. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar sobre o direito do consumidor com o professor doutor Rodrigo Valente. Em instantes, o Ponto Com News está de volta.